O projeto que vamos trazer nesse vídeo você precisa ter uma conta na corretora Gates.io se você não tem eu vou deixar o link em baixo para você fazer o seu cadastro caso você tenha interesse mas é um NFT que eles prometem dar com esse airdrop e um pedaço de um NFT que custa 18 ETH, então bem interessante se for um dos sorteados entre essas dez são dez pedaços que eles vão estar distribuindo ou também ganhar esse NFT que eles prometem também direto lá na sua conta da Gates.io se você se interessou e quer saber como faz para participar desse airdrop fique conosco e voltamos depois da vinheta Olá pessoal sejam muito bem-vindos estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal mais um projeto de NFT dessa vez com a corretora da Gates.io se você ainda não tem cadastro nessa corretora e quiser se cadastrar eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você se cadastrar e já participar desse airdrop se você é não tem conta lá e né e também né não gostou não 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 se interessa por ter conta e nem quer participar desse airdrop mesmo assim deixe o seu like aí nesse antes de você sair onde você ir embora deixe seu like aí no nosso vídeo tá bom e se você gosta desse tipo de conteúdo conteúdos grátis conteúdo é sem taxa de gás sem pagar nada você já pode estar se inscrevendo aí no nosso canal para você não perder nenhuma das novidades que vamos estar sempre trazendo aqui tá certo então o projeto é segundo diz o airdrop aí segundo eles falam é ganhar um NFT com a realização das tarefas aqui no formulário e também concorrer a um outro NFT que segundo eles vai cada ganhador vai receber um pedaço desse NFT que custa 18 ethereons e são serão 10 pessoas que irão ganhar esse é o que fala no airdrop de uma pesquisada e é um projeto lá dentro da plataforma da gate aí ou a da corretora gate aí eu tenho meu cadastro lá eu tenho um cadastro na gate aí ou tem um cadastro na 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 binance na tem um cadastro né na naquela outra americana lá que quer a dona da cor como é que eu me falhou agora a memória mas eu tenho cadastro em várias corretoras porque várias delas volta e meia a gente não faz esse tipo de esse tipo de projeto e grátis né e geralmente quando a gente ganha dentro da própria corretora a gente consegue vender aí o seu o NFT ou a moeda que a gente que a gente ganha né voltando que eu tava corretora cripto.com né que deu um branco na hora de eu falar então é bem interessante também tem cadastro nessas corretoras mesmo que a gente não utilize mas volta e meia tem esse projeto também interessante vamos lá então então o projeto é este aqui desse NFT segundo eles a gente vai estar ganhando 10 fragmentos um NFT e mais 10 fragmentos desse NFT aqui que custa 18 etéreos é o que eles falam aqui do projeto então vamos tá concorrendo a uma NFT bem interessante aqui apesar de esse é um fragmento mas não é os 18 etéreos que a gente vai tá ganhando mas é um pedacinho dele e é em etéreo e que com certeza deve valorizar bastante encerra dia 29 de junho aqui o o o projeto faltam dois dias já pode estar correndo aí fazendo caso você tenha conta na gate e aí o que é que precisa para participar eu preciso então fazer essas essas tarefas aqui né deixar o a carteira da poligon e o seu a sua identidade da gate convidar amigos seguir aqui na gate no no twitter retwittar aquelas tarefinhas de sempre aquele formulário da green vamos lá então vamos iniciar primeiro segui-los aqui na no twitter segue então a gate nft no twitter eu tenho conta mas eu não seguia eles ainda no twitter vamos segui-los então lembrando que se você ganhar quem ganhar esse NFT já vende direto lá na gate automata vai lá e negocia ele lá na gate retwittar aqui esse twitter da gate nft vamos então só dar um ok dá um retwitt aqui vamos confirmar e já já deixar um like aqui no projeto retwittar deixar o like e dá um continuar aqui visitar a página do evento só visitar então nós vamos clicar só esperar ele abrir aqui para confirmar nossa visita pronto aqui a página do evento olha só a página então que encerra dia 29 é só aqui ele fala das várias regras fala aqui sobre o artista aqui desse desse nft olha só ele é um bora de ape é então sem dúvida é um é um é um é um é bem bem é famoso né e bem valoroso então quais são as regras o número de fragmentos desse nft é mil então eles pegaram nft dividir em mil e o preço de cada fragmento são 20 dólares né então a gente pode tá aí ganhando esses 20 dólares aí nesse nesse airdrop após o envio de todos os fragmentos a plataforma de nft distribuirá né para todas as contas de usuário conforme o compartilhamento então após o encerramento do nfk e quem ganhar ele não tá distribuindo na sua conta bom o vídeo estamos aqui vamos voltar aqui continuar para ele confirmar minha visita colocar o seu id lá da gate então tá aqui ó aqui é minha página da gate ou e o meu id é este aqui ó o id da gate da minha conta na gate vamos voltar e colocar aqui meu id aqui da gate opa não não copiou vamos voltar novamente novamente copiar e colar aqui ele ele não cola então vou ter que ver qual é o id aqui 9727221 9727221 e aqui dá um continuar e pedir para a sua rede também da poligon a sua carteira o endereço da sua carteira poligon mativo por favor deixe o endereço da carteira poligon para credenciais de galaxieco.com.br gateio ele pede também o meu endereço da poligon lá da gate vamos lá então vou vir aqui na na gate vem carteira aqui e vou vir na minha conta clássica aqui e colocar deixa eu ver a minha conta spot minha conta spot eu vou procurar o endereço da poligon aqui aí eu clico aqui em poligon copio o meu endereço aqui da poligon volta lá e aqui coloque o seu endereço da poligon então tudo aqui é relacionado a sua carteira lá da gateio dá um continuar pronto e aqui é seu link diz que diz para indicar pessoas ele não fala aqui que você vai ter mais mais chances de ganhar indicando pessoas olha só ele diz para convidar amigos mas não fala de você ter nenhuma regra mais para você convidar pessoas então se você tem a sua conta aí na gateio e se você quer participar quer concorrer a esses pedaços aí de nfp na gateio desse board api muito interessante já corre lá e faz o seu cadastro termina já agora dia 30 né deixa eu confirmar aqui termina então dia 29 dia 29 de junho falta bem pouquinho para encerrar corre lá e faz caso você tenha conta na rede aí ou então para hoje era só esse projeto aqui e voltamos logo em seguida ou daqui uns momentos ou até amanhã voltamos depois com mais um vídeo aqui no canal com mais um projeto até mais aqui no canal com mais um vídeo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto